Sabe essas noites você sai caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o bruto Que felicidade, que felicidade Você convida ela pra sentar Garçom, uma cerveja Só tem choque Desce dois, desce mais Amor, peixe uma canção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí, blá, 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 blá Titi, tititi, tititi, tititi Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio de tal e coisa, coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Tá tudo divino, era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ah, eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que que cê tem? Cê tá tão nervoso Nada, 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 nada Fui besteira usar essa prática Dessa maneira assim dramática Eu tava nervoso O nosso amor é qualquer sinfônica Eu sei E esse beijo não é uma batonha Você não soube me amar 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 Eu sei Você não soube me amar 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 Oh baby E não